Seu nome? Sueli Sueli Você veio com quem aqui, Sueli? Eu vim com o meu amigo E você tem só dois aninhos? Uhum É? Mas você não podia subir, é só maior de 15 que podia vir aqui no palco E agora? Não sei Você sempre falou assim? Já tem que descer então É, tem que descer Porque não pode Porque tem pessoas que tem 14 que não subiram Tudo bem, não tem problema, tá? A gente vai liberar dessa vez Não tem problema, tá? Bem-vinda, tá? Obrigada Tudo bem, seu nome? Tudo Samuel 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 Você também dois aninhos, Samuel? Quatro Vocês são amiguinhos? Eu sou um Mas você também sabia que não podia subir? Por que que subiu? Eu sou levado O que que é? Ele é levado? Ele é levado? Ele é levado 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 Mas dessa vez a gente vai liberar, tá? Obrigado Mas não pode ser levado assim, né? Pode ser É, Suelen, né? É E? Samuel Samuel, bem-vindos, tá? Seu nome Luísa Luísa, você veio com quem, Luísa? Meu namorado Seu namorado, namorada Luísa, tá onde? Ah, tá ali, uma salva de palmas Luísa, obrigado Luísa pela presença, tá? Os dias da semana você conhece? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Hoje Depois da quinta é o quê? Sábado Sábado Não é Não, é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado É sábado mesmo Seu nome, qual que é? William William, você veio com quem? Sim, com o pessoal Uma galera aí, tá legal Caraca Depois da quinta é o quê? Sábado É sábado, né? Tá certo? Não Por que não? Depois da quinta é o quê? Eu não sei Segunda, terça, quarta, quinta Não é sábado Segunda, terça, quarta, quinta O que você tá fazendo? Não é O que é? Sábado Qual que é o seu nome? Bia Bia, perfeito, Bia Quantas vezes você tem em cada mão, Bia? Em cada Cinco Cinco Então conta Levanta os dois braços assim Pra o pessoal lá de trás ver também Isso Conta pra gente então, Bia Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Caraca E aí, Bia E aí, Bia? Não Tá certo? Não Não Não, conta Vamos levantar o seu então Conta o seu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze E aí, tá certo Tá certo então, né? Não Não, tá certo? Não O que que tá errado? Tá voltando o sete Ah, entendeu? Não Tá errado Tá errado ou não tá? Tá errado Então faz assim Depois 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 Do cinco Vem o que? Seis Oito Nove Dez Onze Quantos dias tem a semana? Seis Seis, seis Eu acho que é seis, né? Bela Vamos só perguntar aqui Fala, fala Por isso que a gente tava Por isso que a gente tava Por isso que vocês tava Por isso que vocês tavam Cada um dizendo que tem sete Não Como é que tem sete? Não tem, né? Tem quantos? Seis Então, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado Então, seis aí, ó Não é Com a pauta qual? Não é Tem antes do fim de semana Qual que é antes do fim de semana? Não sei Qual que é? Seis Não sei E o seu nome? Magatixa Peraí, que tem que Peraí, gente Peraí, peraí Não, não Ela tá rachando o bico Por que a incidência? Eu prefiro ter onze dedos Mas, gente Eu Eu Não, não Não, eu não entendi Não, eu sei Não, mas é normal Uma pessoa que chama Magatixa Ué, mas tem mais alguém Que chama lagatixa? Não Peraí Peraí Ô, tenho aqui O Viu como é normal? É comum, gente É um nome comum Qual é o seu sobrenome? Tixa O seu Também Tá mentirando Você não deu meu nome Peraí A gente já vai Vocês são parentes? Não Não conhece? Não Não, meu nome é Largatixa Quem que deu esse nome pra você? Meu pai E por que? Não sei, acho que ele gostava, mas não... Mas ele tá me tirando. Por que que deu esse nome pra você? Minha mãe. Por que que ela deu esse nome? Acho que ela gostava. Do que? Da Lagartixa? É. E Ticha? Um sobrenome igual? Lagartixa, Ticha. Não, mas é homônimo. A gente chama Silva. Mas então, você veio com quem aqui? Pera aí, você veio com quem aqui? A gente vai perguntar pros dois aqui. Você veio com quem? Eu vim com a minha esposa e com uma galera. Sua esposa, quando ela tá amável, ela te chama de o que? Ticha. Ticha. Você veio com quem? A minha também. A sua também? E ela chama você naquela hora carinhosa, assim, é? De Ticha. De Ticha. E quando ela tá brava? Ela tá brava quando ela chama de o que? De Ticha também. E a sua, quando tá brava, chama de... Lagartixa. Lagartixa, né? Ela impõe, ela sabe que é problema. Ela impõe, ela impõe. Eu sou a minha mãe. O que que é? Minha mãe, sou o Bruno da Brava. Ah, aí chama a sua mãe de lagartixa, tá? Ah, aí chama a sua mãe de lagartixa, tá? Tchau. Tchau. Tchau.